Olá, eu sou Selma Ferreira do Passaporte Brasileiro para Conectv Algarve e tenho alegria de estar aqui com Pitico, que mora aqui pertinho da gente, em Lolé, ele, eu estou em Lolé, ele está em Santa Bava e teve a gentileza de aceitar o nosso convite. Pitico, bem-vindo e muito obrigada por ter aceito esse convite, estar conosco no Passaporte Brasileiro. Quem agradeço sou eu, acho que é uma oportunidade também única para podermos conversar, nos bater um papo. Esse convite para mim, inclusive, tinha tido um encontro com o Taylor em uma feira. Ah, o Eudes, foi verdade, nos encontramos na feira de São Braz. Ele me pegou e falou, um dia eu vou contar que vai contigo, eu falei, olha, está à vontade e se houver mais oportunidade, estarei à disposição de vocês. Teremos, teremos, porque temos um desafio aí, o Eudes tem uma surpresa, olha, depois eu conto para vocês. Por enquanto, sou eu, Passaporte Brasileiro. Pitico, conta para a gente, quando é que você chegou aqui? Eu, particularmente, era para ter vindo para cá em 86. Ok. Em 86 era para ter vindo para o esporte, eu jogava no central de Caruaru em 86, depois fui vendido para o esporte Recife. Ok. Esporte Recife, e era para ter vindo para o esporte de Portugal nesse ano, mas como não houve essa oportunidade, eu, como tinha trabalhado com o Emerson Leão no esporte Recife, e depois o Emerson Leão foi para o São José, isso foi em 88, onde fizemos um campeonato fantástico pelo São José, e surgiu a oportunidade para vir para o Farense em 88. As condições, inclusive, me agradaram, mas o mais engraçado foi que o próprio clube São José, na época, já tinha me vendido ao Farense, mas eu não tinha ainda acertado o contrato com o Farense. Ok. Eu fui acertar o contrato depois da venda do pasto. Chegamos em acordo em 88, com o Farense, vim para o Farense em 88, até na época o projeto familiar era, vamos para lá, vamos ficar 3, 4 anos. Eu acho que são os projetos familiares, né? E vamos embora, vamos ver o que acontece na vida da gente, e 88 foi um ano para mim fantástico no Farense. Ok. Fantástico no Farense, inclusive depois em 88 mesmo, era para retornar ao Brasil, ao Palmeiras, com o Emerson Leão, quando o Emerson Leão pegou o Palmeiras de treinador, só que o clube aqui não queria me vender porque queria que eu fosse para o Benfica, né? O presidente era maluco pelo Benfica. O presidente do Farense. Do Farense, né? Mas é isso mesmo, né? Foi o Barata, né? Que para mim foi um dos grandes presidentes desse clube e veio a falecer aí o ano passado. Mas, no fim, continuei aqui, foi uma fase fantástica, talvez foi uma das melhores fases que o Farense teve, uma das melhores fases também na minha carreira como jogador de futebol. Tive várias vezes para sair do clube, então o primeiro ano o clube desce e depois era para ter ido embora, pediram, não deixavam eu ir embora porque queria que o clube subisse para a primeira divisão. Sim. Na primeira divisão, subimos para a primeira divisão, fomos para a final da taça de Portugal, não me deixavam embora porque era o primeiro ano do clube na primeira divisão. Foi uma carreira, para mim, acho que foi uma boa carreira. Eu podia ter tido outras oportunidades, mas inclusive a própria direção do clube falava que se a gente deixasse, você saia a torcida e matava a gente. Então, esse era um grande perigo. Isso talvez foi uma das coisas que, em termos de carreira, em termos de trabalho profissional, porque a gente às vezes fala no futebol, tu evolui, tu aprende muito. Um jogador está em um determinado patamar, muda de clube e, dependendo daquele trabalho que vai fazer você, evolui, você aprende. Eu, pronto, nos seis anos que estive no Farense, tive várias oportunidades para sair, não consegui sair, mas, olha, me sinto bem, me senti bem nos anos que estive no Farense. Uma das coisas que eu falo é que talvez eu goste mais do Farense do que o Farense. De você? Não, não é verdade, eu duvido. Senão teriam deixado você sair. Mas, não, foi uma fase boa e, daqueles quatro anos que era o projeto familiar, depois vêm os filhos, depois vem a escola e... E a gente já não deixa mais o país. Já não deixa o país, eu já estou aqui há 34 anos. Exato. Meus filhos estudaram aqui. Quantos filhos você tem? Tenho dois, tenho um casal. Ah, bonito. Nicolas, que é o mais velho, inclusive produtor musical e tudo, trabalha com... Aqui no Algarve? No, em Lisboa. Em Lisboa. Produtor musical, trabalha com música, tem, inclusive, alguns cantores que pedem música para ele produzir. Minha filha se formou em neuropsicóloga. Olha que bonito. Trabalha hoje na DGS. Minha esposa também é psicóloga. Então, quer dizer, a família foi se integrando. Estudos, trabalham e a gente pegou, chegou a uma fase da vida que a gente falou, olha, deu, nós vamos ficar aqui. Brasil. Infelizmente. Não está nos nossos planos. Acho que nem futuramente não está nos nossos planos voltar para o Brasil. E é tentar levar a vida aqui da melhor forma possível. Tentar não levar, né? Que estamos levando. Queira no queira um país fantástico. Uma cidade fantástica. Acho que dificilmente, neste momento, trocar pelo Brasil. Pelo Brasil. Quando você diz Cidade Fantástica, nós falamos de Faro ou Santa Bárbara? Eu falo no geral. Eu falo no geral. Nos dois, eu, quando saí do Farense, saí já aos 34 anos. Nossa. Aos 34 anos, quando saí do Farense. Ainda tive dois anos no Beira-Mar, de Aveiro. Morei no Norte. Fui capitão, inclusive, do Beira-Mar. Olha que bom. Depois retornei no Imortal, para ajudar o Imortal a subir para a segunda liga. Ok. Em três anos. Então, isso aqui no Algarve também. Para que vocês saibam, o Imortal também é no Algarve. Um pouco mais para o Barla-Vento. E uma das coisas engraçadas é que, talvez nesse momento, eu fui o jogador federado que jogou mais tempo no futebol português. Nossa. Que interessante. Numa brincadeira, fui para o Alentejo, parei de jogar aos 52 anos de idade. Nossa Senhora. 52 anos de idade. Gente, 52 anos de idade. Mas aí não era profissional, né? Não, não era federado, mas não estava à frente numa primeira divisão. Na primeira divisão, aos 52 anos. Foi como uma brincadeira, de um amigo. Inclusive, é uma cidade que, para mim, é uma cidade com 250 pessoas. E considero essas pessoas como familiares. Eu acho que foi um dos melhores lugares que eu joguei. Foi São Marcos da Taboia. No Alentejo. No Alentejo. Ok. Inclusive, o presidente, né? Manuel Batista, foi um dos grandes amigos que estive lá. E tenho até hoje, né? Inclusive, a gente ainda brinca, quando eu ligo para ele, eu falo, ah, como é que está a primeira dama toda e tal. E tal. E tal. E tal. É fantástico. É lógico. Mas foi um dos lugares fantásticos que também tive o prazer de jogar. Olha só que loucura. São Marcos da Taboia. Que a gente... Localizem bem. Então, nós temos Portugal, Algarve aqui embaixo. Lolé é uma cidade razoável. Faro é a capital do Algarve, né? Do Algarve. Do Distrito. Sim, sim, sim. O Alentejo é para dentro. Menor. Nós brincamos aqui que o nosso Alentejano é um pouco como o nosso baiano, né? Mais calmo. É, idêntico. E dentro, por acaso, é idêntico ao baiano. Mais devagar, o pessoal... Tem muitas brincadeiras, como nós fazemos no Brasil. O pessoal sempre... Quando eu cheguei aqui, me perguntaram. Você sabe como é que o Alentejano faz curva na moto? Eu como, de pijama. Então, tem essas brincadeiras. É isso aí, é incrível. E São Marcos da Taboia. Deve ser uma cidadezinha. É uma vila. É uma vila. Não é nem cidade, gente. É uma vila. Inclusive, a semana foi quando, ontem, passou naquele programa de futebol que aparece vários clubes do interior, né? Meu clube de futebol é um programa, acho que passa na Sport TV. Sim. Inclusive, mostraram essa semana este clube. Inclusive, mostraram uma foto minha na... Que bonita. Caralho, que bonita. Que orgulho, que orgulho. Achei engraçado tudo, mas... Foi uma das coisas que a gente guarda para sempre. É lógico. As pessoas, né? As pessoas... E, às vezes, eu falo até o próprio português, não sabe o que é o Alentejano. Possível. É possível. Porque o Alentejano é caminho. A gente passa pelo Alentejano. A gente transita pelo Alentejano. É diferente dos outros lugares. Você vai no Alentejano. Eu defino Alentejano assim como família. Chegou ali no Alentejano, tu vai trabalhar, tu vai morar no Alentejano. Se tu está na vila, eles te tratam como família. Que é uma das coisas que eu acho incrível. Por isso que eu falei, foi um dos lugares que eu me senti muito bem. Porque... Nos velhotes, nas velhotas e nas crianças, tudo. Eu, quando chegava... Às vezes, eu chegava na cidade e tinha que dar beijo nas velhas todas. Por acaso, era fantástico. É mesmo isso? Que paixão. É muito engraçado. E como é que foi? Transição. Tarde já, 52, você disse, né? Sim, sim, sim. Jogador de futebol, não jogador de futebol. Eu, ainda há alguns anos, tentei falar, pronto, vou treinar algumas equipes e tudo. E hoje, deixei. Falei, inclusive, estou agora de diretor ali no Inter de Amansil. Ah, muito bom. No Internacional de Amansil. Estou ali como diretor. Meu filho tentou começar no Internacional de Amansil, mas meu filho não gosta nada de futebol. E, em termos de bola, eu acho que a transição, para mim, não foi, assim... Dolorosa. Dolorosa. Eu, pronto, parei de jogar bola aos 52. Quando resolvi deixar de jogar bola, não tive, assim, grandes problemas. E também fui jogar aos 52. Não foi também por causa da parte financeira ou por causa de dizer assim, repa, ainda tem vontade de jogar. Não, foi porque gostava, recebi um convite de um grande amigo, né, e resolvi, olha, abraçar esse projeto e tal, e no começo era para ficar um ano e dois anos. No fim, acabei ficando 12 anos naquela cidade. Nossa, 12 anos no Alentejo. Como é que era ser um jogador experiente, né, porque um jogador, você já ficou 12 anos, parou com 52, foi para lá já com 40. Sim, sim, sim. Então, como é que é ser um jogador experiente e ter jovens, porque no Alentejo você... E essa... a relação da sua experiência com a juventude e a impetuosidade, como é que é isso? Não, por acaso era fantástico. Inclusive o relacionamento que tínhamos, eu tinha, com inclusive os jogadores da terra, mas depois até o próprio presidente. Nós começamos, começou comigo, depois inclusive foi jogado inclusive no Alentejo o Fernando Mendes. Foi junto comigo, Fernando Mendes, que é meu amigo, inclusive trabalha na CMTV, acho que é isso, está na CMTV. Fernando Mendes, o cadete que jogou no esporte, o Fernando Mendes jogou nos três grandes. Cadete, esporte, Glasgow, Ranger, Briegel, que jogou comigo aqui em Albufeira, Felipe Gaidão, que foi um dos grandes, para mim foi um dos grandes atletas do hóquei, mas era um desportista nato. Qualquer desportista que colocava ele para jogar, jogava, Jorge Neves, o Mané, jogadores que jogaram na primeira divisão, acho que nós tínhamos ali uns oito ou nove jogadores que jogaram na primeira divisão. Que bonito. E o engraçado é que eu acho que foi, nós somos os primeiros, inclusive no nível da Alentejo, a dinamizar aquilo. Porque, inclusive, quando nós entrávamos em campo, os estágios, tudo cheio, tudo cheio. E o engraçado que a gente, até hoje, a gente ri nisso, era que quando nós entrávamos no campo, era anunciado no microfone, no alto-falante, estão entrando hoje os galácticos do Alentejo. Os galácticos? Que era, que era... As estrelas, que era uma constelação no campo, né? Era uma coisa, a gente ria, que a gente falava, pô, agora no final da nossa carreira, que nós estamos virando galácticos. Mas, por acaso, era uma coisa fantástica. É, né? Porque, poxa, durante a carreira eram estrelas, né? Tinha que estar mais ou menos ali. Agora os galácticos estão mais lá para o fundo, a gente não vê, mas se juntou tudo. Subimos de patamar aos cinquenta anos, né? Que bem! A gente falava, subimos de patamar, e aí depois dos quarenta anos, quarenta e tal anos de idade. E jogamos ali, alguns ali, jogamos durante alguns bons tempos. Uma história, uma boa história para a gente contar. É, é uma boa história. Não é? É uma boa história. Para você contar para o seu neto, você chegou aqui falando do seu neto. Já tenho neto agora. Ai, que responsabilidade! Agora está aí, ele está falando agora que vai ter o campeonato de botão? Ah, de futebol de botão. Era o desafio, o desafio. Olha, já me entregou no desafio. Não, mas e eu, como estava falando do doutorama e tudo, já tenho que levar o neto para lá. Poxa, então, olha, temos muita coisa vindo com a Conex TV Algarve. Os desportistas, tanto de cadeira como eu, como os desportistas mesmo físicos. Temos muita novidade para vocês, vocês vão ver, nos aguardem. Desaguardem. Pitico, conta para a gente, todos, então, a sua esposa também é brasileira. Brasileira. Veio do Brasil com você. Sim, sim, sim. Vocês vieram, então, do Nordeste. Não, a gente, minha esposa é gaúcha. Gaúcha, bate. É, gaúcha. Vocês ainda tomam chimarrão em casa? Tomam mate? Tomam mate? Ai, que bom. Olha, aceita o convite para tomar o mate. Adoro, adoro. Não, fazemos isso em casa, tanto que é o habitual, comer o chimarrão. Churrasco é habitual. Lógico. Eu, como tive, antes, eu estive na juventude de Caxias em 84, 85. Ok. 84, 85, foi onde eu conheci minha esposa. Tinha 17 aninhos. Nossa, 17 anos, que maravilha. Isso numa carreira de futebolística, futebolística não é tão comum, né? Estar casado com a namorada dos 17 anos no meio do futebol. Hoje em dia é difícil. Que às vezes... Eu acho que até nessa época, desculpa te cortar, mas até nessa época, Pitico, porque o jogador de futebol é os olhos das meninas. Eu vou recontar uma história que eu já contei aqui. Eu, quando eu tinha 16 anos, eu morava num local onde as seleções brasileiras juniors treinavam. Então, eu fiz amizade com Tafarel, com André Cruz e Ricardo e várias pessoas que passaram por ali, grandes jogadores que ainda estão aí. Inclusive tem... Ricardo Balbo, né? Ele... Fantástico. Fantástico. E eu tenho uma grande amiga minha, minha amiga de peito, que é casada com o Roberto Dinamite, a quem eu deixo aqui um abraço muito grande. Roberto, fica bom logo, tá? Fica bom logo. Todo mundo quer te ver de pé. Então, eu estava muito nesse meio. O que que acontece? Nós temos essa... É o ídolo, né? Jogador de futebol é aquela coisa assim, é o jogador de futebol. Nossa, eu conheço um jogador de futebol. Nossa, eu vi. E nós tínhamos uma brincadeira, que era o local onde eles treinavam, que era o forte da Urca, não havia muro, haviam colunas, tipo colunas romanas, né? Sim, sim, sim. Que era o local do desporto, mensana, incorporação. E nós ficávamos sentados atrás das colunas e a gente fazia apostas e a gente reconhecia as coxas que estavam jogando, porque a gente sentava e não via os rostos. Só via da cintura pra baixo, então só via a coxa. Então, assim, quem é que corre daquele jeito? Quem é que tem aquela maneira de correr? Então, era muito divertido. Mas era uma excitação pras meninas, né? Nós, olha, nossa, o jogador de futebol. Então, esse meio, sempre um meio muito de... Meio fantasioso, meio das estrelas. É, é muito difícil. Das paixões, das paixões fulminantes, que às vezes elas se apagam com o tempo, com a convivência, porque as pessoas querem o brilho, né? E o jogador de futebol, coitado, nem sempre quando ele está lesionado. Tem um homem por trás do jogador, né? Então, quando você me fala que conheceu a sua esposa numa época em que você estava subindo, que provavelmente ela devia ter um ano mais nova e dois anos mais velha que você, devia estar nessa mais ou menos nessa... Eu tinha quatro anos mais velha. É, então, tá vendo? Mas é uma fase de trabalho. Então, eu fico aqui muito feliz, mesmo muito feliz de ver que esse casamento foi bom e que pra você deve ter sido uma estrutura muito grande, não foi? Não, foi. E às vezes a gente fala que... Às vezes na brincadeira, e desculpa, a gente às vezes fala, né? Às vezes o jogador de futebol, às vezes... aquilo que está falando, às vezes é tanta... Vamos falar, mulheres, mulheres e mulheres, é difícil manter o foco, né? É muito difícil manter o foco. E eu, talvez, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida como jogador profissional foi ter conhecido a minha esposa. Ok. Em termos de... já tinha... Ela já tinha, mesmo com 17 anos, já tinha uma cabeça fantástica. Porque às vezes a gente, na Gozação, a gente falava muito assim, né? Que jogador de futebol aparece muitas mulheres, né? Queira ou não queira, a gente pode falar, aparece muitas mulheres. E às vezes a gente, na brincadeira, a gente falava assim, às vezes nos coloca, e eu falava pro pessoal, sabe o que é o problema do jogador de futebol é? Parece muita mulher. E as mulheres chegam no jogador de futebol, mas ele é bonito, ele é isso, ele é bonitinho e tal, isso, aquilo. O grande problema é quando o jogador acredita que é bonito. Ele tem que acreditar no talento, né? Compreendi. Então a Gozação é o que a gente fala. Aí quando o jogador acredita que é bonito, aí... Já foi. Como se diz aqui em Portugal, já foi. Não, mas realmente é um... Hoje em dia, às vezes a gente... Estamos em casa e a gente fala, a gente conversa sobre isso, né? Talvez dos amigos que eu tenho, jogadores de futebol, se contar um ou dois que estão com as respectivas esposas, são muito poucos. São poucos, né? E pra vocês é uma estrutura, estrutura familiar é muito importante, não é? Muito, muito, muito importante. Eu, tanto da minha parte, a nível familiar, como até propriamente da parte familiar da minha esposa, sempre tivemos apoio dos dois lados. Que bonito. Sempre tivemos apoio dos dois lados. Inclusive, minha sogra está aqui em casa. Minha sogra está em casa, veio passar uma temporada com a gente. Que bom. Porque também a própria filha também necessitava um bocado da mãe. Fazia alguns anos que não via, né? Então a gente vai e volta. Então pronto, está aqui a família. Então já temos a família reunida. Então acho que não só a cabeça que nós tínhamos, eu e minha esposa, mas a nível familiar foi um apoio muito grande dos dois lados. Que bonito. E, desculpa, Pitico, me diz uma coisa. Qual o seu objetivo agora? Eu agora, em termos de objetivo, não... Praticamente a nível de futebol, pra mim, foi uma etapa que acabou. Agora... Pra mim, em termos de futebol, dizer assim, olha, amanhã tu vai ser treinador, tu vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu agora tenho um novo projeto, estou ali como diretor do Inter. Então, meu projeto agora é tentar trabalhar ali. Certo. Tentar ajudar o clube a conseguir seus objetivos em termos logísticos, em termos de organização. Apesar que o clube já vem com uma organização fantástica, porque tem um presidente fantástico. Que é o... José. José. É, que é o... O apelido, eu chamo ele de Zegato. Ah, é o Zegato. É o Zegato. É bom, vamos aqui, temos que honrar as pessoas que estão conosco, né? Então, nossa saudação ao Zegato. Eu sei que já tem um... O clube é uma organização fantástica. Certo. Porque ele é uma pessoa muito bem organizada, trabalha de uma maneira fantástica. Então, eu estou tentando agora, juntamente com ele, e tentar organizar e tentar que o Inter suba alguns patamares. Isso é o nosso objetivo. Que bonito. Que assim seja, então. Com a tua ajuda, com a ajuda, com a presidência do Zegato e com os jogadores. Eu sei que o Almancio é muito unido nisso. Sim, sim, sim. Então, que se consiga. Uma mensagem para a gente, Pitico. Eu, inclusive, na entrega dos prêmios que houve ali na Associação de Futebol do Algarve, e eu ouvi atentamente... As palavras do Eudes. As palavras do Eudes e a paixão que ele transmitia daquele projeto e desse projeto que ele estava tentando construir aqui no Algarve. Esse projeto, tentando construir no Algarve. E nós, brasileiros, e eu que já estou aqui há alguns anos, a gente fica emocionado quando vem alguém de fora e demonstra essa paixão e esse querer de tentar conquistar um objetivo. Ele tem ali um objetivo que ele demonstrou ali fora. Olha, meu objetivo é chegar a tal patamar. E isso, para mim, foi uma das coisas fantásticas. Eu acho que o que eu posso dizer aqui é que continue, né? Que a Conect TV continue com esse objetivo, com esse querer e com essa vontade de vencer cada dia que passa. Que bom. Olha, muito obrigada em nome do Eudes, em nome de toda a equipa da Conect TV que está no Brasil, que está aqui em Portugal, no Algarve, e em todas as outras, nos Estados Unidos, na Armênia. Nós já somos uma equipa muito grande. Estamos crescendo e vamos crescer. E o seu desejo nos reenforça. Então, de coração cheio, com esse desejo do Pitico, que nós possamos crescer e esperamos que, crescendo, possamos trazer você e todos os brasileiros e todas as pessoas que querem estar informadas, que querem conhecer outras pessoas, que querem contar a sua paixão. Então, com essa paixão enorme, eu agradeço mais uma vez a presença do Pitico. Eu que agradeço. Digo para vocês, até breve. Foi Selma Ferreira para o Passaporte Brasileiro da Conect TV Algarve. Tchau. 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 Tchau.